Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. A grande manchete do jornal desta sexta-feira é o Festival Utopia, que coloca Braga na rota dos grandes festivais literários. Ainda em destaque, Ricardo Rio afirma que diminuir a circulação automóvel é a verdadeira solução para o tránsito em Braga, numa conversa onde se debateram outros temas, como por exemplo os custos à habitação, entre outros no programa 3 de 4 emitido aqui na DMTD. Quanto à religião, D. José Cordeiro vinca a importância da oração de sufragio pelos finatos numa Eucaristia celebrada na sede de Braga, em memória de todos os fiéis defuntos e, porque hoje é sexta-feira, não esquecer ainda o suplemento Igreja Viva com uma entrevista ao Padre Paulo de Rosso. São estes os destaques do Diário Domingo de hoje. Visite-nos em diariodomingo.pt e continue a acompanhar-nos nas nossas redes sociais e na nossa versão impressa em qualquer quiosco perto de si. Obrigada por estar desse lado, tenha um ótimo dia.